Olá pessoal, bem-vindo a um vídeo rapidinho do canal Vou mostrar pra vocês aí de onde vem a fumaça dos meus vídeos Ontem eu estava aqui fazendo a... ouvindo a musiquinha aqui Eu já estou ouvindo umas modas aqui Vou mostrar pra vocês onde vem a minha fumaça daqui Não sei se vocês sabem, mas eu também trabalho com sol, iluminação E a fumaça aí faz parte dos nossos eventos aí, no dia a dia Então já já a fumacinha está subindo aí Então pessoal, vou encerrar um pouquinho da vida do reino Pra quem não conhece aí, eu trabalho com sol, iluminação E gosto sempre de estar fazendo os vídeos aí, pra estar colaborando com o pessoal aí Vou mostrar um pouco também aqui do meu escritório É uma bagunça aqui onde eu fico... também faço gravação de VHS pra DVD Tem meu trabalho né, mas eu faço uns vídeos aí Vou sempre na correria aí também, fazendo, mexendo com som, um pouco de som, iluminação Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do meu som aqui Ainda está tocando o som aqui, senão já viu né, a novidade né Mas esse é um pouquinho aqui ó A fumaça aqui está fraquinha, cadê a fumaça? Vou mostrar a fumaça aqui É que na realidade eu tenho duas máquinas, essa aqui é a maquininha mais fraquinha que eu tenho Tem uma outra ali que é mais forte né, aquela que nos vídeos que eu gravei aí Que a fumaça ficou meio dela né, ela é mais forte E esse aqui tá meio fraquinha ó Não dá nem pra vocês verem a fumaça aí Deixa eu mostrar um pouco aqui do meu escritório né, a bagunça aqui Aqui é onde eu fico na, fazendo uma boa edição né, mostrar aqui ó Tem minha treliça aqui né Aqui tem uma bagunça minha aqui Essa aqui é o que eu faço a gravação né, tem dois VHS Eu vou mostrar as imagens pra esse aparelho aqui, que ele é um LHD né E depois eu gravo no DVD-RW E faz sua edição aí pra pendrive, pra pôr na nuvem, no YouTube Como o cliente aí preferir Eu acho que é isso aí pessoal Repara muita bagunça aqui não, é que já viu né Quanto mais a gente arruma mais, fica bagunçado Belezinha? Até a próxima! Valeu! Essa máquina deve estar entupida, que não tem, sem fumaça nenhuma isso aqui Eu acho que eu tenho bem fumaçado mesmo, tá devagar essa maquininha aqui Pera aí, deve estar entupida, faz sempre que eu não uso essa daqui Essa daqui provavelmente pode estar entupida Não dá nem pra ver nada, nem recefe de fumaça Pessoal, agora eu arrumei a fumaça aqui ó Agora eu arrumei a fumaça Eu só improvisei aqui Porque tem estrutura né, então pra montar não fica complicado Então aqui é só pra vocês verem aí o efeito realmente da fumaça aqui ó E aí E aí E aí Então é isso aí pessoal Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí